E aí, Pissos, tudo bem com você? Samaritando aqui pra trazer mais um vídeo do Rios pra vocês e no clima de Natal, né? Feliz Natal pra você! Se você aí já tá vendo esse vídeo pra depois, deixo aqui minhas felicitações, né? Que você tem o Natal muito abençoado, muito peru pra você. Não, mas vamos lá. Sem brincadeira agora. Bom, vou tá trazendo aí pra vocês todas as novidades aí que tivemos com essas atualizações aí, né? Fora que tá nevando. Caramba. Mas enfim, vamos falar sobre todo o evento atual, beleza? E não se esqueça de me dar esse presente de Natal que é a sua curtida e principalmente a sua inscrição, cara. Isso é muito importante, não só pra mim, né? Pra me ajudar a crescer aqui, né? E também pra que você consiga receber esses vídeos, cara, todos os dias. Todos os dias eu posto vídeo aqui com alguma coisa, todos os dias eu tô fazendo alguma coisa pra você. Então, você possa, né? Tá recebendo isso aí diariamente, beleza? E me ajuda aí, beleza? Não que eu te pedi nada. E aí também, né? Minha devolução do presente é te dar mais vídeos, te dar mais informações, mais novidades, mais códigos. Importante, né? Bom, vamos começar aqui. Nós temos aí o Palace of Eternity e o Palace of Crystal. Que seria pra você tá trocando aí, né? Ganhando esses cristais aqui, rodando os scrolls. Pra tá recebendo aí, fazendo as trocas, né? Pelas cópias da heroína atual, beleza? Você troca os heróis mais recentes pela heroína que tá saindo no evento de agora. Pouca gente vai fazer isso aqui, eu duvido muito. Então, né? Vamos só passar. Evento de pacote valioso, né? Aqui, bem normal mesmo. Você não precisa comprar nada pra fechar o evento, né? O mais importante. Não precisa comprar aqui nada, então não se preocupa com isso. Nós temos aqui o pacote de convocação. Você ganha cada cópia da EOS que você receber. Você recebe esta. Isso aí que eu peço aqui, né? Esses sete aqui de quatro estrelas laranja. O que é muito bom. Nós temos aí a troca de heróis. Vou fazer antes aqui, né? Você tem aqui na troca de heróis esses quatro heróis. O que eu vou dizer pra você? Vale a pena pegar a Menha. E só, tá? Não tem que pegar os outros. Não vale a pena pegar Aspen. Ai, mas é transcendente. Dane-se, você não vai fazer o Aspen transcendente agora. Ah, mas tem o Asmodel que também é transcendente. Dane-se, você também não vai fazer o Asmodel transcendente, tá? Você não vai fazer nenhum desses aqui. Esses aqui ficam, tipo, entre quarto e quinto transcendente. Ou até sexto. Então, tipo, realmente, pra nenhum de vocês esse daqui vai importar. Não se preocupem em pegar esses aqui. Até porque eles já são ofertados aqui e ninguém compra. É porque não vale a pena. E a gente tem aqui o André. Da Luz, é melhor você pegar cópias do Russell, tá? Pra terminar a Terra do Selo ali, de uma vez. Terra do Selo da Luz. E aí, depois, se você for fazer Terra do Selo do 20 ao 25, aí sim você começa a se preocupar com o André. Mas, por enquanto, não. Esquece as cópias dele. Agora, da Amenha? Sim, a Amenha você vai precisar dela agora, no futuro. Mas, no futuro ainda, é um herói muito bom. Você precisa ter. Então, recomenda-se pegar a Amenha. Beleza? Agora, a gente tem aqui uma novidade. Que, pra mim, não é novidade. Pra quem assiste esse canal também não é novidade. Nós temos aí, agora sim, decretado e carimbado que E.O.S. vai ser, sim, transcendente. Eu vi que, quando eu falei, né, teve até gente que falava, né, e tal. Até falavam que eram rumores e tudo mais, que não sabiam direito. Mas, cara, a empresa falou. A empresa já tinha falado. A empresa lançou os spoilers antes de lançar o próprio spoiler aqui no jogo. Então, tipo, não tinha como. A própria empresa falou isso. E aí, nós temos aqui, agora, o carimbo dela, né, mostrando que, sim, E.O.S. vai ser a trans da próxima leva. Que vai ser, acho que, em março, fevereiro, por aí. Acho que, em março, mais certo. Então, não fique de fora dessa. Se você se inscrever agora e curtir os vídeos e tudo mais, o YouTube vai te recomendar esse canal. E você vai ver E.O.S. transcendente aqui nesse canal. Que eu vou fazer. Beleza? Eu vou estar usando. Não sei. Vai ser boa. Mas eu vou fazer. Mesma coisa que eu fiz com a Aspen. Vou me ferrar. Mas, enfim. Nós temos aqui Summon Prizes, né. Que é um negócio de trocar, né. Convocar prêmios. E aí, você vai estar recebendo aqui esses prêmios aqui. Que é porcaria da coluna de chamas. Recebendo a Copa da Heroína Nova. Beleza? E o que é bom aqui mesmo é o Núcleo da Transcendência. E esses são os símbolos que os símbolos da alma, né. Que é os únicos lugares onde você encontra isso aqui. Mas, o que você vai estar recebendo extra vai ser esses cartões de Natal. Que vão ser usados para o evento que eu já vou mostrar. Se você completar todos os, ou todos os eventos aqui. Você recebe 160 desses cartões de Natal, tá. Mas, vou mostrar pra vocês uma forma que você não precisa completar tudo isso aqui. Pra estar pegando o artefato. Beleza? O artefato que eu digo não é o artefato novo, tá. Aqui a gente tem a árvore de Natal, né. Que você já está completando aí, né. Já está pegando os recursos todos os dias. Nós temos aqui as meias de Natal. Recomendo se você comprar todos. Eu falei que era pra juntar a gema. Eu falei. Comprando essas duas aqui. Essas duas do meio, né. Sai 10 mil, tá. 5 mil cada meia. Eu sei que é expansivo. Mas, são recursos que você vai receber todos os dias. Esses recursos aqui. Você recebe 3, né. 3 bolas de neve. 2 esferas do profeta. E 10 scrolls. Isso aqui é pras duas meias. Então, tipo, você vai receber o quê? 6 bolas de neve. 4 esferas. E 20 scrolls. Mano. Por dia você vai estar recebendo isso. Tipo, cara, é muito bom. Não tem porque você não comprar. E aí você, né. Pega essa daqui que é grátis, né. A primeira ali é grátis. E essa última você só pega se você pagar o pack, tá. Este pack aqui. Só recebe aqui. Você pega a meia de presente de Natal, né. Só libera se você pegar isso aqui. Esse pack aqui, assim. Eu não recomendo você comprar, não. Ele não parece tão bom, tá. Não vale tanto a pena você pegar a bola de neve. Porque o evento da bola de neve. Eu vou mostrar agora pra vocês aqui. Não é lá essas coisas, assim, sabe. Não tá dando recompensas maravilhosas. Nem nada do tipo. O mais importante aqui mesmo. Se você vai fazer as invocações. Se você tem pergaminho suficiente pra isso. Seria interessante você pegar aqui os dois cartões de Natal, né. De ambos os lados. Sim, você pode pegar e gastar de um lado só, né. Por exemplo, que nem eu fiz agora, na esquerda. E agora faço do outro lado aqui com a Ilívia, né. Então, tipo, eu posso pegar em ambos os lados. Não precisa ser só num lado. O que é muito bom, né. Porque, acho que se não me engano, teve um ano novo chinês aí que era só de um lado. Você precisava terminar um lado pra depois fazer o outro. Tipo, cara, era horrível aquilo. Então, aí você pode meio que decidir qual que você quiser. É recomendado que você pegue tanto as 10. Os 10 cartões de Natal da esquerda e os 25 da direita, tá. Se você não vai conseguir fazer isso. Você não tem todos os scrolls pra conseguir pegar os baús de artefato. Então, você simplesmente só esquipa esse evento, tá. Não gaste seus scrolls aqui. Não faça isso, beleza. Se você não tem 1.550 scrolls, não roda nesse evento. Tá bom? Não roda. Vamos lá. Por quê? Por que 1.500 scrolls e não os 2.000 que o jogo, né, deixa ali você gastar? Por quê? Olha só. Você consegue 35 desses cartões de Natal só aqui, tá. Vamos anotando. Num evento onde você vai gastar os cartões de Natal, você vai ter que fazer, né, caminho por caminho até chegar no final, onde você vai estar recebendo aqui, se você for pelo caminho da Bel Rain, você recebe a skin dela e você recebe um baú misterioso de artefato. Se você for pelo caminho do Valentino, recebe a skin dele de Natal e o baú, se for pelo caminho do Aspen, recebe 100 relíquias, a skin do Papai Noel do Aspen e o novo artefato. Se for pelo da Halora, você pega 30 núcleos, a skin dela e o artefato novo, né. O que que é importante você saber? Que assim, vamos fazer as contas. O que que é bom aqui pra Free to Play? Os dois caminhos de cima. O da Bel Rain e o do Valentino. Ponto. É só esses aqui. Esquece os de baixo. Você que é Free to Play, você que não paga coisa com esse jogo, você que não tem tantos scrolls assim pra gastar, que não vai botar dinheiro nesse jogo, foca nos dois de cima, tá. Num deles, na verdade, você não vai ter dinheiro o suficiente pra poder pegar os dois, tá. O que que acontece? Você gasta aqui os primeiros 10, né. Depois, você gastou esses primeiros 10, você recebe aqui esses 20 scrolls, tá. Gastou depois 20 pra liberar esse aqui, você recebe duas caixas de Puppets 6 estrelas, o que é muito bom. Depois você vai ter quatro caminhos pra seguir, né. Se você seguir os de cima, lá com a Bel Rain, você vai receber uma caixa de um herói de cinco estrelas. O que é bom. Dá pra se dizer que é bom. E você vai receber também, se você conseguir completar mais, um Puppet 9 estrelas e aí quando chegar no final, né, a caixa de artefato com a skin da Bel Rain. No do Valentino, você recebe uma caixa com fragmentos de visual, né, que seriam tipo... Você vai conseguir pegar aí cinco skins básicas, que tipo, nada a ver. Você consegue pegar essa caixa com avatares, avatares que você não consegue assim de graça, tá. São avatares que são avatares de eventos, né. Então, não tem como pegar esses avatares de novo, a menos que seja por uma caixa dessas. E você tem aqui uma caixa com baú de... Não, uma caixa com baú. Uma caixa com heróis de todas as classes, todas as facções aí. O que é muito bom, né. E você daí vai conseguir aqui, né, a skin do Valentino com um baú de artefato. O que que você precisa saber? Você vai precisar de 160, que dá os 2.000 scrolls, né. Vamos lá, conta comigo. 10 aqui, depois 20, já dá 30. 60. 60 mais 40 dá 100. Mais 60. 160. Você vai precisar de 160 desses cartões de Natal pra conseguir pegar um baú de artefato. Mas, se você conseguir pegar essas 35 cartões de Natal aqui que estão nesse evento, você só vai precisar rolar 1.550 pergaminhos no evento, tá. Só precisa rodar 1.550 pergaminhos que você já vai conseguir com aquelas outras 35 fechar um caminho aqui e pegar um artefato. Beleza? O que é muito bom. Então, eu recomendaria, se você tá no começo do jogo, bem no começo mesmo, eu recomendaria você pegar o de cima, o caminho de cima, tá. Eu acho meio difícil um cara que é recém começou a jogar, assim, que não tenha tantos E5, assim, né. Tipo, sei lá, 1 ou 2 E5, assim. Já tenha 1.550 pergaminhos sobrando. Acho meio difícil. Mas, se você tiver, eu recomendaria você pegar o de cima, porque você já ganha um Puppet, que ajuda bastante, e um negócio de cópia, tá. O que, pra você que tá começando, talvez cópia seja um pouco difícil ainda, né. Você ainda precisa construir mais heróis. O que, então, seria importante, talvez. Mas, pra quem já tá aí no meio do jogo, já tem uma boa bagagem, já tem bastante herói, que não precisa se preocupar tanto com cópia, Então, eu acredito que pegar o do Valentino seja melhor, porque você tá recebendo isso aqui, cara. Isso aqui serve lá pra Ilha Celestial, onde você tem uma galeria de avatares, você precisa de cada vez mais avatares pra receber mais bônus. Então, recomendo pegar, se você tiver aí do meu nível pra frente, ou até um pouco menos que eu, assim, sabe. Tipo, pega esse caminho aqui. E aí, depois você recebe aqui, né, um baú com todos os heróis, né. O que é muito bom pra caso você precise ainda buildar alguns heróis da luz e trevas, né. Porque aqui é uma caixa boa, que você pode tá pegando aí, né. Importante, não gasta esse baú aqui, tá, que você pode pegar luz e trevas pra pegar heróis de facções normais, tá. Não faça isso, por favor, não faça isso. Não destrua a sua conta, tá. Esses de baixo aqui, realmente, é só pra quem é baleião, sabe. Só pra quem vai pagar pra receber isso aqui, porque é muito, muito mais difícil você chegar até lá. E só pra recomendo as melhores, são. Mas é, precisa de um esforço a mais monetário, né. Então, acho que não vale a pena. Então, era isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa, se tiver muito confuso, só mandar nos comentários aí que eu vou tá tentando ajudar, beleza. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos até o próximo vídeo. E até um abraço e falou.